O tempo se fechou O vento está passando A guerra me secou Mas eu estou lutando O dom se manifesta Para nos consolar A alma então gemendo Começa a aclamar Mas o preço do dom É o choro Na angústia da alma Na dor Suas lágrimas Perdem socorro E ajuda o teu Criador Acho que ninguém me entende Não percebe em meu sofrer Não sente em minha aflição Aleluia A glória Ninguém veio me socorrer É lindo o dom de Deus Mas o preço é chorar Passar por provas de fogo Sem jamais desanimar Mas o preço do dor é o choro A angústia da malador Suas lágrimas pedem socorro Me ajuda a ver o Criador A angústia da malador